Razão. E do nada o império pra te dar, e a cantar, eu direi, o que eu acho então que é amar, é uma ponte, lá para o longe, do horizonte, jardim sem espinho, vinho que vai ter, em qualquer canção. Opa de vestir, em qualquer estação, é uma dança, paz de criança, que só se alcança, se houver carinho, é estar além, da simples razão, basta não mentir, no seu coração. Amigos, Sombrinha se apresentou no nosso programa, ele que é um santista radicado no Rio de Janeiro, e que hoje visita os amigos aqui em suas cidades, Santos e São Vicente. Sombrinha, parabéns, muito sucesso para você, são os nossos votos. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço pela atenção dispensada e queria que a rapaziada ajudasse o Sombrinha a sorrir, comprando o disco. E queria dizer, o pessoal aqui na Baixada Santista, que quiser ir no show do Sombrinha, está à disposição.